A folha de amora é conhecida por ter propriedades medicinais com diversos benefícios para a saúde. Confira 12 dos principais benefícios da folha de amora para a nossa saúde. Controle da diabetes. A folha de amora ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para pessoas com diabetes. Melhora a digestão. A folha de amora contém fibras que ajudam a melhorar o trânsito intestinal e evitar problemas digestivos, como constipação. Ação anti-inflamatória. A folha de amora possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir inflamações no corpo. Reduz o colesterol. Estudos indicam que a folha de amora pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Melhora a circulação sanguínea. A folha de amora pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, o que é benéfico para a saúde cardiovascular e para evitar problemas como varizes. Ação antioxidante. A folha de amora contém compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e diversas doenças. Reduz a ansiedade. A folha de amora possui propriedades relaxantes que ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse. Fortalece o sistema imunológico. A folha de amora pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, prevenindo diversas doenças. Melhora o sono. A folha de amora possui propriedades calmantes que ajudam a melhorar a qualidade do sono. Ação diurética. A folha de amora pode ajudar a eliminar toxinas e líquidos retidos no corpo, o que é benéfico para evitar problemas como inchaço e retenção de líquidos. Alivia sintomas da menopausa. Estudos indicam que a folha de amora pode ajudar a reduzir os sintomas da menopausa, como ondas de calor e sudorese noturna. Previne problemas urinários. A folha de amora pode ajudar a prevenir problemas urinários, como infecções e inflamações, devido às suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.